Muito além da estética, é importante que o ambiente atenda às necessidades particulares dos moradores e se torne um espaço acolhedor. Confira essas inspirações incríveis de espaços aconchegantes para relaxar e me conte qual você mais gostou. O lar é um lugar de descanso, o refúgio de uma rotina corrida e exaustiva. Além de ser o espaço que nos oferece momentos prazerosos e especiais. Sejam eles sozinhos ou em família, ou pelo menos deveria ser assim. Porém, para que a residência seja um local que proporcione uma melhora na qualidade de vida e bem-estar, é preciso ter espaços agradáveis e bem projetados e, claro, relaxantes. Todos nós precisamos daquele cantinho da casa para se aconchegar, se sentir em paz e recarregar as energias. Esse lugar pode ser a sala, um ambiente para leitura ou um local para praticar hobbies. Ter momentos em locais como estes fazem total diferença na decoração da casa. A varanda também pode ser adaptada para se tornar seu espaço do aconchego. Como esse ambiente está cada vez maior nos novos empreendimentos, acaba assumindo novas funções como área gourmet, espaços em relaxante ou até mesmo cantinho para leitura. Capriche na decoração aconchegante, ache seu ambiente favorito e aproveite. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!